Pessoal, acabou de chegar uma super oferta, uma super promoção na Terabyte Shop Placas de vídeo com até 50% de desconto Olha só galera, eu estou aqui na tela do meu computador Em uma lista de ofertas da Terabyte Shop no site do Cupom99 Cupom99 que é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções Parceiro da Terabyte, todos os meses chega links aqui para você comprar na Terabyte mais barato Vou deixar o link dessa lista de ofertas da Terabyte na descrição do vídeo E no link do comentário fixado A minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nesse link Porque logo eu vou te mostrar também mais alguns cupom de desconto de loja bônus, beleza? E eu também galera, vou deixar para você no link da descrição aqui do vídeo Os grupos do WhatsApp, do Telegram, do Cupom99 Você pode entrar dentro desses grupos Que todo dia é publicado um monte de promoção, de oferta, de cupom Dentro desses grupos, tanto para Terabyte como também outras lojas, beleza? E olha só galera, tem esse link aqui Que está dando, olha só Economize até 50% off em placas de vídeo na Terabyte No caso, economize até 50% Você paga mais barato os produtos Então você pode clicar em ativar oferta Que você será redirecionado para o site oficial da Terabyte E aqui estão todas as placas de vídeo Que estão na promoção No caso, mais barato em relação ao preço original Tá galera? Por exemplo, vamos pegar uma promoção interessante aqui Olha essa RTX 4060 Tá com 33% de desconto E a promoção termina em dois dias Tá? Em dois dias termina essa promoção De R$3.499 Agora está custando R$1.999 Tá? Então você consegue muito desconto Tá galera? Um monte de produto aqui De placa de vídeo Você pode acessar esse link aqui também Que está dando até 65% de desconto Clica em ativar oferta também Que você compra aqui vários produtos da Terabyte Mais barato Tá galera? Notebook, placa de vídeo Microfone, monitor e muito mais Tá? Tudo mais barato na promoção E detalhe galera Eu também vou deixar para vocês No link do comentário fixado aqui abaixo Cupom de desconto de loja bônus Tá? Que são os cupons Da Kabum Amazon Shopee Shopee E Caso Bahia Também tem ótimos cupons de desconto Nessas lojas para vocês Em parceria com o cupom 99 Tá galera? Então Todos os links que você está buscando De ofertas da Terabyte Grupos do WhatsApp Do Telegram Cupom de loja bônus Link da descrição Do comentário fixado É só clicar, beleza? Então esse aqui é o vídeo Galera Espero que eu tenha te ajudado Deixa muito like Se inscreva no nosso canal do YouTube Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E tamo junto Boa noite Boa noite Boa noite